Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou um super, super fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um mega fã do Brasil. E hoje tenho aqui uma coisa para vos dizer. Algumas pessoas têm-me dito, olha, se as pessoas deixam nos comentários as sugestões e você reage, porquê é que você não dá os créditos às pessoas? Em primeiro lugar, muitas das vezes só é muita gente, é muita gente para falar. Em segundo lugar, as pessoas que me deixam nos comentários para eu reagir a certas e determinadas situações ou vídeos já sabem que eu estou a reagir àquilo que elas me pediram e é assim, eu vou tentar nas próximas vezes tentar fazer assim um apanhado das pessoas que realmente pediram o vídeo e depois deixar aí. Mas às vezes é difícil porque eu vou vendo de vídeo em vídeo e vou acumulando os vídeos mais pedidos e muitas das vezes eu não tomo nota do nome das pessoas. Mas vocês estão todos aqui no meu coração, ok? Então é isso mesmo, hoje vamos ter aqui um vídeo assim de anime, de bonequinhos, os melhores vídeos sobre o Brasil. Eu não faço ideia do que é que seja, foi um vídeo que foi pedido por alguém, lá está, por alguém já há algum tempo e chegou agora a vez de eu reagir a esse vídeo e eu já não me lembro quem foi, mas é assim, quem foi acussem nos comentários, digam, ou fui eu, portuga. Ok, melhores vídeos sobre o Brasil, eu não sei que tipo de vídeos são, se é brincadeira, se é pegada, se não é, qual é a piada destes vídeos. Mas pronto, os melhores vídeos sobre o Brasil é isso que eu vou reagir hoje, por isso, sem mais delongas, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua gostão. E agora sim, vamos para o vídeo, partilho, partilho muito, que eu adoro ser partilhado. Partilhado é amargo. Uh, estou a ficar sem fulgo. Ei, eu quero lembrar vocês que tem vídeo exclusivo do 5 Alguma Coisa na Sparkle. É só você baixar o aplicativo que está aqui no link da descrição. Agora vamos para o vídeo. Os melhores vídeos do 5 Alguma Coisa sobre o Brasil. 5 maneiras de fazer revolução no Brasil. 1. Intervenção militar. Golpe militar já! 2. Impeachment. Xê! Acho que agora ninguém me vê. 3. Acabar com todos os corruptos. 4. Acabar com a desigualdade. Ô, chefe, arruma um help para os humildes aí, mano. 4. Sai daqui, pobre. Nossa, obrigado! Você matou esse preconceituoso do cara! Eu não discrimino classes. Eu mato todos. Acabar com a desigualdade. 5. Revolução gay. Ai, minha periquita, tu vai me matar? É, eu vou te matar. De prazer. 5 problemas de morar no Brasil. 1. Eu não estava à espera. Isto é um bocadinho pouco family friendly. É lógico que tem aqui algumas coisinhas. Mas pronto, passa ao lado das crianças que fecham os olhos. Mas é assim, é engraçado, é engraçado. Não estava à espera deste tipo de conteúdo. Mas pronto, vou continuar a ver que está a ser engraçado, de certa forma. Políticos. Impeite o meu preso, impeite o meu preso. 2. Saúde. Calma, Carlos. O seu estado é grave, mas nós vamos salvar você. Pronto! Vá para um hospital particular. 3. Impostos. Nossa, até que sobrou dinheiro no final deste mês. 4. Jeitinho brasileiro. 5. Trabalho. Temo vaga, pagamos mal, sem registro, não insista. Licença aí, eu vi uma placa de vaga. Já foi preenchida! 5 maneiras do brasileiro sobreviver à terceira guerra mundial. 1. 2. Uai, soldado. Mas por que você quer me matar, gatinho? Soldado lindo desse jeito. Vou ter que ir e dar um beijinho a você. Uai. 3. Jesus, me salva, por favor. Ai, Deus, nossa senhora. Jesus. Alá, salam aleikou. Alá, arma. 4. E, peraí, você é palmeirense, aspirante? Sou sim, mano. É, quer dizer, senhor. Está dispensado. Hã, onde já se viu? Palmeiras não consegue ganhar nem mundial. Imagina uma terceira guerra mundial. 5. Coronel, o Brasil não mandou nenhuma tropa. Mas ele mandou um homem e dizem que é o suficiente. Um homem? Mas esses brasileiros estão de sacanagem. Cheguei. Vamos fazer uma baguncinha no Irã. Oh, não. Ele veio me dar um estapão. Relaxa, coronel. Eu só quero a minha AK-45 pente alongado. E depois que eu cumprir minha missão, mais um milhão e meio de viatura para eu levá-la para o Brasil, por favor. Aí, é só um cosplay. Não sabia que os iranianos eram otakos? Meus amigos, eu não estava mesmo à espera disto. Eu não conhecia este canal, e assim como não conheço. Mas é assim, 5, 5 para alguma coisa. É muito da hora. Eu gosto, eu, por acaso, é um conteúdo que eu gosto. É tipo sátiras, mas de uma forma saudável. Embora tenha aqui algumas coisas mais para adulto. Mas é engraçado. Sem dúvida que é engraçado. Vamos continuar a ver. Se você está a gostar do vídeo, não se esqueça. Deixe aí o seu like. Porque eu gosto muito de fazer um pouquinho de companhia. Assim, todos, todos os dias. Gosto que você esteja aqui comigo. E esse like ajuda muito. Dá-me muito prazer quando eu vou ver os meus vídeos. E vejo que as pessoas interagem. Deixam o like. Dizem qualquer coisa boa ou má. Não interessa. O que interessa é mesmo deixar. E darem a opinião sincera sobre tudo. E darem, claro, mais sugestões para vídeos do vosso interesse. Que vocês gostem. Sobre coisas boas do Brasil. Cinco maneiras de sobreviver em um ônibus lotado. Um. Use roupas apropriadas. Vamos dar um passinho pra frente, pessoal. Dois. Leve seu lanche. Três. Tenha educação. Ei, moço, por favor. Vamos abrir as janelas pra ventilar o ar. Ei, por gentileza, senhor. Abre a janela aí. Viu? Com educação, tudo se resolve. Quatro. Peça um lugar. Com licença. Pode me ceder o lugar? Ah, claro. Cinco. Seja rápido na hora de descer. Com licença. Opa, com licença. Ai, eu vou perder meu ponto. Ah, droga. Eu também perdi meu ponto. Sério? Esse agora? Há 48 anos eu tô tentando sair. Eu moro aqui. Não esqueçam de colocar o cinto. Cinco ditados populares esquisitos. Um. João sem braço. Oi, eu sou o João. Dois. Acordar com as galinhas. Bom dia, Gertrudes. Bom dia, Matilde. Bom dia, Amanda. Oi, gato. Três. Foi por água abaixo. Querida, você quer se casar comigo? Ah, pera um pouquinho. Quatro. Quebrar um galho. Ah, ei, ei. Minha bateria foi pro pau. Será que tu pode quebrar um galho aqui pra mim? Ah, claro, senhor. Prontinho. Cinco. Bater as botas. Papai, bate as botas pra mim. Ah, pra quê, meu filho? Eu escutei a mamãe falando no telefone que quando você bater as botas, a gente vai morar na praia com o tio, que tem o picolé gostoso. Cinco problemas de comer carne no Brasil. Um. Ô, cheiro, gostou da picanha que eu comprei pro almoço? Tava na promoção. Dois. Ó, traz só a bebida que a carne é por minha conta. Três. Sua carne é friboi. É, pode levar e trazer uma salada. Eu voltei. O senhor gostaria de mais agrotóxico no seu alface? É, sim, por favor. Quatro. Ô, dona Maria, o que a senhora veio pedir aqui? Meio quilo de medo. Cinco. É, gostaram da churrascaria top? Esta é a qualidade da picanha brasileira. É, seu presidente, essa carne que você tá comendo não é brasileira, é argentina. Alguém mata esse garçom. E manda o corpo pra friboi para colocar na linguiça que eu odeio desperdício. Nossa. Depois desse escândalo da carne eu vou virar vegetariano. Ô, o churrasco tá pronto! Uhul! Deixa a picanha pra mim! Cinco problemas das Olimpíadas serem no... Meus amigos, é muito da hora. Eu há muito tempo que não perdi um pouco de tempo. Ou não perdi, quer dizer, não me dedicava um pouco de tempo a ver este tipo de comédia. Aliás, eu inscrevi-me no canal. Deixei lá o meu like para este vídeo. Mas acho que vou fazer uma maratona de muitos vídeos deste tipo. É muito da hora. Brasil. Um. Prova de atletismo. Ô, pessoal, voltem pra partida! O tiro não foi na comissão, não. Foi lá no morro. Dois. Prova de ciclismo. Nossa, eu tô muito na frente! Hã? Ô, rapaz, perdeu. Passa magrela aí. Três. Pobreza. Me vê o ingresso pra abertura das Olimpíadas, por favor? Classe A? Sim. É... 4.600. Quatro. Crise. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na... Saúde! Não. Edu. Edu... Educação! Não. Em estádios. Eu quero ver o povo se divertir. Né, Ronaldo? 5. Zica e dengue. Nossa, hoje vai ser um banquete. Comida típica de vários países. É, pelo menos não foi sete a um, né? Mas foi oito a um? Não foi sete a um. Cinco vezes que alguém foi trouxa. Um. Mãe, compra o balão pra mim? Ai, na volta a gente compra. Vamos que a gente tá atrasado pra pegar o navio. Dois. Bruna, vamos voltar. Dessa vez vai dar certo, eu tenho certeza. Três. Ô, pessoal, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui e tirar uma foto da turma. Adorei. Eu não tenho nenhuma foto com vocês, amigos. Ah, legal, Rodolfo. Então bate a foto pra gente. Um. Quatro. Sabe, Rodolfo, eu estou há muito tempo querendo falar algo pra você. Eu estou muito apaixonada pelo seu irmão. Cinco. Ah, não, Rodolfo, rápido. Algo está em sua camisa, meu Deus. Ah, você tem que olhar exatamente nesse exato momento para onde eu estou apontando com meu dedo no seu peito. Sua vida depende disso, Rodolfo. Olhe, Rodolfo. Olhe agora, Rodolfo. Ah, você olhou, otário. Ah, nossa, eu comi pra caralho. A conta deu 500 reais, vamos dividir? Mas eu só pedi uma água. Ih, verdade. Então paga essa que eu pago a próxima. Valeu, Rodolfo. Ei, você já baixou o aplicativo Sparkle? Baixe agora no link da descrição o aplicativo Sparkle e entre na comunidade do 5 Alguma Coisa pra ter conteúdo exclusivo. São vários vídeos do 5 Alguma Coisa que a gente posta todo dia. Vários curtinhas muito legais. Que não podem ser postados aqui no YouTube. Vamos lá. Baixe agora aqui no link da descrição o Sparkle pra ter conteúdo exclusivo do 5 Alguma Coisa. Junte-se aos mais de 2 bilhões de pessoas que baixaram o aplicativo Sparkle do 5 Alguma Coisa. E outra coisa. Vem mais perto, vem mais perto. Em breve, a gente vai postar uma série exclusiva na Sparkle do 5 Alguma Coisa. Então baixe agora e seja um dos primeiros a saber dessa série lá no Sparkle. Baixe agora, pelo amor de Deus, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal a continuar produzindo vídeos pra vocês. Valeu. E é assim, meus amigos. Vai ficando por aqui o vídeo. Espero que se tenham divertido tanto como eu. Foi muito engraçado esta parte aqui dos melhores vídeos sobre o Brasil. Eu não tinha ideia do que ia ver. Obrigado a quem me aconselhou. Eu também fiquei curioso, claro, por causa do título. Espero que vocês gostem. Deixem o like e inscrevam-se no canal. E, claro, deixem mais sugestões. Super sugestões. Essas super sugestões que você deixa sempre aí para eu reagir. Ok? Então até ao próximo vídeo. Bye!